Blog do Assédio, redes sociais Amaral Júnior aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó falando aqui com o Tenente Muniz sobre esse carro aqui ó que foi abandonado aí no quilômetro 17 esse carro aqui, ele foi roubado de uma outra cidade e foi encontrado no quilômetro 17 aí pela polícia militar a guarnição da polícia militar do quilômetro 17 avistou esse carro ali na proximidade do Tenente Muniz? Boa tarde A guarnição lá do KM 17 fazendo seu patrulhamento normal e se deparou com esse carro, nas margens da BR eles observaram e estranharam, causou estranheza esse carro parado lá e sem ninguém nas imediações eles foram observar, até pensou que alguém estivesse viajando estivesse a saída da estrada um pouco para fazer alguma necessidade fisiológica mas eles não viram ninguém, se aproximaram, observaram o carro estava trancado e andando lá nas proximidades encontraram a chave jogada aí foram observar e o carro estava trancado eles trancaram, observaram, não tinha ninguém e fazendo uma vistoria e um levantamento pela placa do carro o carro era de presidente Duta e entraram em contato lá com o pessoal de lá da polícia lá, uns conhecidos do policiamento de lá foi informado que esse carro foi roubado ontem por volta de 18 horas então o empresário lá, ele foi roubado e esse carro também foi subtraído no momento lá do roubo a guarnição do KM 17 estava com quem lá? é o soldado Amaro e o outro policial que não me recorda o nome disso uma guarnição de dois no momento, lá no KM 17 eles estão fazendo a apresentação do veículo aqui na delegacia para providências de cabelo tá bom? aí ó, o tenente Muniz falando com a gente a polícia militar aí ó, esse carro aí ele foi roubado em presidente Dutra e o dono já sabe que o carro já está aqui na delegacia o carro foi deixado aí na BR-316 a guarnição do KM 17 segundo o tenente Muniz foi que avistaram o carro lá e fizeram uma revisão no carro e acharam a chave do lado o carro está aqui ó no pátio da 4ª Delegacia Regional de Codó Amaral Júnior, bloco da série de redes sociais Tchau, tchau, tchau